Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Atlântico de Erechim passa por cima do Tubarão com goleada por 6 a 0 e está nas semifinais da Liga Nacional de Futsal. Já na Liga Nacional de Basquete, o Caxias vence a terceira seguida e o União Corinthians perde em casa. E mais, vamos conversar com o presidente da Federação Gaúcho de Voo Livre, Flávio Pinheiro, para falar detalhes da quarta etapa do gaúcho de parapente que acontece em Igrejinha. Bom dia! Muito bem! O Atlântico de Erechim goleia o Tubarão por 6 a 0 e confirma a vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futsal. O Caldeirão do Galo lotou para mais uma grande exibição do Atlântico, time de melhor campanha na Liga de Futsal até agora. Após a vitória por 6 a 3 na casa do adversário ontem à noite, o time gaúcho voltou a não dar chances para o Tubarão. 6 a 0 foi o placar em Erechim. Gols de Richard, Rick, Neguinho, Suelton, William Bolt e Jean Gaúcho. Ao intervalo, a equipe gaúcha já comandava o marcador por 3 a 0. Nas contas do resultado agregado, nenhuma dúvida sobre a superioridade do Atlântico. 12 a 3 para o único representante do estado ainda na competição. Na próxima fase, já valendo um lugar na final, o Galo vai pegar o Cascavel, algoz da açoeva de Venâncio Aires nas quartas de final. Atlântico e Cascavel também se enfrentaram nas semifinais da Liga da temporada passada e quem levou a melhor foi a equipe erechinense. A diferença é que os mandos de quadra este ano serão diferentes. O primeiro duelo será no Paraná no dia 27 de novembro. Já o confronto decisivo vai acontecer em Erechim no dia 4 de dezembro. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai conversar com Flávio Pinheiro, que é o presidente da Federação Gaúcha de Voo Livre, treinador da Associação Gaúcha de Voo Livre. Vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Gaúcho de Parapente 2023, que acontece em Igrejinha, mas também a gente pode falar sobre a Copa Esporte Brasil, que também está acontecendo em Igrejinha. Bom dia, Flávio. Tudo certo? Tudo bem? Muito obrigado. Não tão bem para os voos livres, para os voos, que agora, em virtude das condições meteorológicas, a Copa Esporte Brasil teve alguns dias problemáticos. Conta para a gente um pouco mais sobre isto. Bom dia, bom dia aos telespectadores do TV Esportes. É, infelizmente, em ano de Euninha, né, o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, está vivendo os dias de uma meteorologia um pouco caótica aí, com excesso de chuvas, né. Então, infelizmente, ontem a gente está com vários atletas aí de todo o Brasil. Tem gente do Mato Grosso, de Goiás, São Paulo, Rio, Santa Catarina, Paraná. E, infelizmente, nós não conseguimos ainda ter provas válidas. Ontem, chegamos a subir as rampas no Morro Alto da Pedra, em Igrejinha, na tentativa de realizarmos a prova. Mas aí, pela segurança, o vento era um vento inapropriado, muito forte. E, logo, a gente viu que teríamos nuvens muito carregadas e queria chover à tarde. Então, por uma questão de segurança, não podemos ter realizado a prova. Hoje foi cancelada também, em função da chuva, e temos uma pequena esperança para amanhã, tá. Mas essa chance é muito pequena. Então, estamos por hoje, teremos um jantar à noite, aí, comemorativos. Vamos celebrar os 40 anos do Clube Serra Grande de Vôo Livre, onde serão homenageados aí os fundadores do clube, e pessoas que prestaram serviços relevantes aí ao longo desses 40 anos para manutenção e funcionamento do clube de Igrejinha. No total, para essa competição, a Copa Esporte, quantos competidores, tanto fora do Estado, quanto no Estado, no total, quantos eles estão hoje em Igrejinha ou na região? É, nós tivemos 110 inscritos, tá, mas, em função do mau tempo, estão em Igrejinha cerca de 50 pilotos. Muito bem, muito bem. Que esses realmente vieram, já estavam organizados. E a nossa expectativa agora, a previsão da meteorologia, parece que vai nos ajudar para o sábado e domingo, onde, então, nós teremos a penúltima etapa do Campeonato Gaúcho, de parapente, né. Também no Parque Serra da Pedra, é isso, Tom? Também no Alto da Pedra e em Igrejinha. As competições, é, as competições nesse final de semana, todas no feriado, acontecem lá em Igrejinha, no Morro Serra Grande. Muito bem. Para essa, para essa, para essa etapa do Campeonato Estadual, quantos competidores, segue os competidores também de fora do Estado, quem vai poder participar? É, eu acredito que a maioria desses pilotos que estão aqui, tá? Eles ficam para participar do Gaúcho também, até porque muitos vêm em busca, o Campeonato Gaúcho, ele é reconhecido pela Federação Aeronáutica Internacional, e ele conta as provas, contam para o ranking de letras. Esse ranking de letras é um ranking nacional, e uma série de eventos mais qualificados, com bom nível técnico, eles contam pontos para esse ranking de letras. E, através do ranking de letras, os pilotos têm acesso à participação do Campeonato Brasileiro. Então, a grande maioria desses pilotos deve ficar tentando buscar bons resultados para poder conquistar aí as letras suficientes. E a maioria almeja, tem a vontade de participar do Campeonato Nacional. Bom, para o público em geral, ele pode acompanhar, caso também quem vem de muito longe e não sabe, por exemplo, se vai ocorrer ou não a prova, caso ele olhe para o céu e diz, ah, está nublado, pode ocorrer, pode não ocorrer. Como o pessoal, o público em geral, pode acompanhar e como o pessoal pode ter certeza de que vai acontecer, que acontecerão as provas aí pelo Campeonato Estadual em Igrejinha? Bom, eles podem entrar em contato com nós, com a própria organização do evento, para saber. Seguir nas redes também. Mas, nas redes sociais, vai ser anunciado, da própria Federação da Gaúcha, da Associação, a Rede do Clube, nós vamos avisar lá. O pessoal pode acompanhar também online. Os pilotos, a gente ativou os trackers, que cada piloto tem lá um aparelho que é como um rastreador. Então, todos podem acompanhar a corrida, podem acompanhar ao vivo, pela internet. Ali tem o relevo, é bem legal. Isso aí, a gente também disponibiliza essa informação na própria rede social da Federação Gaúcha de Valdir. E no próprio parque também, né? de como acompanhar. E também pode ir ao vivo, lá no parque, né? Em Virgínia, um lugar maravilhoso, muito bacana. Pô, tem uma infraestrutura sensacional lá. O pessoal vai poder passar uma tarde bem agradável assistindo os voos, tá? Legal. A última etapa acontece... Normalmente, as decolagens... Pode finalizar. Não, só ia dar o detalhe. As decolagens sempre ocorrem por volta de uma, duas horas, tá? Muitas vezes, o pessoal vai lá quatro, cinco da tarde, a competição já acabou, tá? Então, a gente usa, normalmente, ali, a partir da uma, meia hora, uma hora, é que os pilotos estão decolando e eles ficam no ar até três, quatro horas da tarde. Maravilha. Bom, a última etapa em Sapiranga, só confirmando os dias. Isso, é dia... Vou confirmar aqui, dez e onze... Isso. Não, nove e dez de dezembro, etapa final, aqui em Sapiranga, no Morro Ferrabrás, organizado pela Associação Golxa de Voo Livre, e vamos torcer para a meteorologia nos ajudar. Exatamente. Maravilha. Isso aí. Flávio Pinheiro, presidente da Federação de Voo Livre do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui. Boa sorte, bons ventos. Grande abraço. Isso. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí para a TVE, que sempre nos disponibiliza o espaço para a gente mostrar esse esporte que a gente tanto gosta de praticar. Sem dúvida. Grande abraço. Valeu. Bom, na Liga Nacional do Basquetebol, rodada de quarta-feira, teve derrota do União Corinthians, vitória do Caxias Basquete. Com ótimas atuações do armador Kenny Dawkins e do ala pivô Rafa, o time da Serra Gaúcha superou o Mogi por 81 a 77 no ginásio do SESI em duelo definido nos instantes finais. Foi a terceira vitória consecutiva do Caxias que saltou para a sexta colocação no NBB com um recorde de quatro triunfos e duas derrotas. Dawkins foi o cestinha da partida com 25 pontos e cinco assistências, enquanto Rafa contribuiu com 23 pontos e sete rebotes. Já a União Corinthians caiu em casa diante do São José por 78 a 74 em outro confronto marcado por grande equilíbrio em quadra. Dwayne Johnson, ala da equipe gaúcha foi o cestinha da noite com 22 pontos. Destaque ainda para o excelente público no ginásio Arnão. Mais uma vez acima dos 3 mil torcedores. O União está no nono lugar agora com quatro vitórias e três derrotas. E o cearense radicado aqui no estado vence o Circuito Brasil Open the Skate Street realizado em Recife. Na modalidade Parque, Gaúcha termina em terceiro e na prova final e fica com o vice-campeonato do STU National 2023. Sofia Godoy de 14 anos somou 34 mil e 500 pontos nas quatro provas do ano superada apenas por Isadora Pacheco de Florianópolis que acumulou 42 mil e venceu a etapa final e a anterior em São Paulo. Campeã do STU Porto Alegre e terceiro nas duas últimas, a gaúcha de Campo Bom garantiu o vice-brasileiro em Recife faturando 66 pontos na melhor das quatro voltas de 45 segundos. A canoense Maria Lúcia Campos terminou em oitavo lugar. No parque masculino Vitória do Japinha Augusto Aquil de Curitiba seguido dos catarinenses Kalani Koenig e Pedro Carvalho. Prata no Pan de Santiago Pamela Rosa levou a taça do Street Feminino com a também paulista Gabi Mazeto em segundo. Ariadne Souza de Gravataí ficou na quarta posição com 22 mil e 597 pontos. Mesma pontuação da terceira colocada Rafaela Morbach. Radicado em Porto Alegre Lucas Rabelo de Fortaleza recebeu 84,13 pontos na sua última volta o suficiente para arrematar os títulos da última etapa e do circuito 2023 30 dias depois do ouro no Chile. Campeão brasileiro de Street no ano passado o gaúcho João Lucas Alves o Xuxu terminou em oitavo. O Brasil conquista quatro medalhas no Open do Jouto e e Perth na Austrália. Sujipano Leonardo Gonçalves garantiu a única medalha de ouro. O meio pesado categoria até 100 quilos fez a final com o seu companheiro de equipe Rafael Busacarini. Até a final da categoria Leo venceu o indiano Avtar Singh Francisco Balantra da Colômbia e bateu o polonês Piotr Kutiera nas semifinais. Na decisão do torneio em uma luta equilibrada Leo ficou com ouro ao forçar três punições em Busacarini. Os outros dois medalhistas brasileiros foram Beatriz Souza acima dos 78 quilos medalha de prata e Michel Augusto foi bronze no peso ligeiro 60 quilos. O Open de Perth é a única etapa dos abertos continentais que distribuem pontuação equivalente às pontuações do Grand Prix do ranking mundial. Ou seja, ao ficar com o título Leonardo Gonçalves levou 700 pontos na corrida olímpica para Paris 2024. A próxima competição da seleção brasileira de judô no circuito mundial será o Grand Slam de Tóquio no Japão fechando a temporada em dezembro. E o circuito gaúcho de patinação de velocidade teve no final de semana passado a sétima e penúltima etapa. Mesmo sob muita chuva os mais de 70 competidores nas categorias feminino e masculino não deixaram por menos e percorreram as distâncias de 10 e 20 quilômetros. As provas começaram às sete da manhã e ocorreram na Orla do Guaíba em Porto Alegre próximo da rótula das Cunhas. Na etapa do final de semana nos 10 quilômetros os primeiros colocados foram Yuri Ricardo e Júlio César no masculino e Lisandra Boaro e Cláudia Pipi no feminino. Já nos 20 quilômetros as primeiras posições ficaram com Jorge Augusto e Daniel da Silva masculino e Marta Rodrigues no feminino. A oitava e última etapa do circuito gaúcho de patinação de velocidade acontece no dia 3 de dezembro também em Porto Alegre. Nós vamos ficando por aqui o TV Esportes retorna amanhã 15 para o meio e o dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.